Qual é o estágio atual da transformação digital nas empresas? Bom, digamos que o estágio está em constante evolução. A gente tem visto um processo muito acelerado ao longo dos últimos anos e a pandemia trouxe um patamar ainda mais acelerado, obrigando certas empresas a se estruturar, a implementar um plano de transformação digital não necessariamente estruturado. Foi por necessidade. Então, assim, muitas empresas tiveram seu plano, foram bem sucedidas, mas agora acho que a gente precisa enfrentar um novo período, que é como é que a gente se adapta, pessoas, processos, a essa nova realidade. Porque esse é um cenário que veio, ele veio para ficar. Então, é necessário revisar processos, pessoas, estratégias de como a gente faz. Mas eu diria que o Brasil, comparado com outros países, tem um bom estágio de maturidade no processo de transformação digital, apesar de ainda investir menos em tecnologia versus o PIB do que outros países. Mas com relação às pessoas, o que mudou com a transformação digital? Houve uma sobrecarga muito grande. Informações, processos, isso não foi estruturado. A velocidade de dados cresce numa forma, os dados crescem numa velocidade muito maior do que a própria capacidade das pessoas de absorverem. Então, é necessário uma revisão de processos, uma revisão de capacitação das pessoas, para que a gente possa estar preparado para gerenciar esse volume de dados crescentes. E o mais importante, isso não vai parar, só vai continuar aumentando. Então, é importante a gente aprender como gerenciar e controlar esses dados que não vão parar de crescer. Dentro de casa, como que a Dell fez para encarar essa transformação digital? A gente tem, a tecnologia está na nossa veia, faz parte do nosso negócio. Então, a gente vem adaptando o nosso modelo de negócio há muito tempo. A Dell foi uma das pioneiras no e-commerce. A gente evoluiu, o modelo de venda direta, acompanhamento. Então, isso faz parte da nossa jornada. Mas isso não significa que a gente não teve que se adaptar e adaptar de uma forma acelerada, porque o cenário mudou e mudou muito rápido, principalmente com relação à pandemia. Nós já tínhamos uma política, por exemplo, de trabalho flexível, onde dois terços dos funcionários já adotavam ela e trabalhavam remoto. Com a pandemia, a gente teve que colocar todo mundo trabalhando de casa. De forma rápida, eficiente, com o mesmo nível de protocolo de segurança. Então, foi um processo de adaptação muito intenso. Mas a gente conseguiu fazer e agora a gente está se preparando para... Como vai ser esse novo conceito de trabalho? O modelo híbrido? Que ferramentas eu preciso? Qual é o modelo, o layout do meu escritório para gerenciar esse novo modelo? Porque, sim, é importante pensar no escritório e no modelo de trabalho híbrido. Porque as pessoas vão lá, não é mais para trabalhar com o modelo antigo. Elas vão para colaborar, interagir, trocar ideias. E o ambiente... É fundamental que o ambiente esteja preparado nesse sentido. Então, estamos no processo de aprendizado, constante evolução, que faz parte da nossa natureza. Dentro do cenário do mercado nacional, a gente viveu um ano de 2000... A pandemia foi um pesado, e a gente continua vivendo a questão da falta de componentes, da falta de partes e peças. A gente sabe... O cenário geopolítico ainda é muito confuso. O abastecimento de partes e peças continua sem um direcionamento. Como é que a Delsa passou por isso? E como é que vocês entendem que será o ano de 2023? Vamos lá. De fato, esse é um cenário muito desafiador. É um problema importante, crônico, e que não tem uma resolução de curto prazo. Porque, além de todos esses fatores que você mencionou, a demanda pelos produtos aumentaram. E hoje, indústrias que não concorriam pelos mesmos componentes, passaram a concorrer à indústria automobilística. Um novo carro lançamento tem mais de 6.800 microprocessadores. Tem bateria, tem uma quantidade enorme de tela. Então, temos novos concorrentes pelos insumos que estão escassos. Então, o cenário está mais desafiado, requer investimentos. Não tem uma solução de curto prazo. Então, qual é a nossa dinâmica? Se planejar. Quanto excedência, contrato de longo prazo com os fornecedores, compromissos firmados. Então, trabalho grande de previsão de demanda, forecast, planejamento de produto, para garantir que a gente tenha esse posicionamento. E no Brasil, em especial, como a gente tem uma unidade de manufatura que atende o país, baseada no país, esse trabalho foi ainda mais intenso. Porque a gente precisava garantir o abastecimento. Como líderes do mercado local, acho que a gente fez um bom trabalho de se posicionar, garantir o abastecimento. Houveram impactos? Houveram, sim. Mas eu diria que, frente à média do mercado, a Dell ficou muito bem posicionada e foi talvez a menos impactada entre todos os players locais. O Brasil não tem uma política efetiva para as componentes, uma política efetiva de estratégia. Isso prejudica o país? O Brasil tem, sim, uma política de componentes, ou seja, temos um índice de nacionalização que é necessário. Então, temos fornecedores locais para vários dos itens. Mas eles também sofreram com o desabastecimento global. Porque, no final do dia, a maior parte são commodities globais com preço fixado em dólar. Eles são produzidos localmente. No composto, no valor isolado, muitas vezes ela é mais cara, mas, dado o contexto do benefício que ampara isso, o produto é, sim, mais competitivo produzido no Brasil. Nós vimos isso com os recentes lançamentos, tanto do Waller quanto do XPS. A diferença de custo e de prazo de entrega, óbvio, do produto importado e do manufaturado localmente é muito grande. Qual é a sua aposta para 2023? É um período que, assim, ainda existem muitas incertezas. A única certeza que eu tenho é que tecnologia vai continuar sendo o centro da pauta. Porque é o grande catalisador do desenvolvimento. É o mecanismo que vai nos alavancar, a produtividade. Então, em um cenário mais desafiado, a produtividade é essencial. Em um cenário de crescimento, vai ser precisar a velocidade e oferecer serviços. E tecnologia vai ser fundamental em ambos. Então, eu acredito muito que tecnologia vai ser importante. A gente está preparando o nosso time para suportar os clientes dos mais diferentes perfis nessa jornada de transformação digital. Porque tecnologia vai ser importante, independente do cenário econômico, vai ser um pouco melhor, um pouco pior do que previsto. Então, tecnologia vai continuar na pauta e a gente está preparado para atender nossos clientes. Obrigado. 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 Obrigado.